Música Uma boa tarde aos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais para quem não me conhece ainda, meu nome é Denilson tenho um canal no Youtube, Borracharia Denilson estamos localizados em Cambará, Paraná na BR 369 com o telefone 4399648 5157 hoje vamos fazer mais um vídeo para vocês aqui, vamos colocar uma câmera nesse pneu 24 e meio 32, está dando muito problema, está cortando demais mordendo na beira do aro, vamos colocar aquela câmera lá agradecendo já o meu colaborador, mais novato Jones aos colaboradores também aí do São Antônio Ler, aos meninão aí mostra aí Jones e aí os meninos estão aqui esperando para trabalhar então vamos lá, vamos dar sequência nos trabalhos aqui meu câmera procura uma posição boa aí para você ver vamos tentar fazer sozinho aqui certo? já agradecendo todos os nossos inscritos um abraço a todos vocês um abraço a todos vocês aí e sem vocês não somos nada também né não adianta nada a gente estar fazendo vídeo aqui e ninguém vê eu agradeço de coração a cada inscrito do meu canal, cada amigo meu de todos os lugares aí do Brasil e fora do país também na Itália, Argentina, Uruguai, Alemanha hoje da Grécia um comentário da Grécia muito obrigado tá e cada dia expandindo mais os vídeos da Borracheira The News acompanhe com a gente aí como que é o processo de desmontagem né um pneu difícil, um pneu Goodyear para quem sabe um pneu Goodyear 16 lona é o pneu então vamos mostrar aí como que desloca ele como que tira ele certo galera? Goodyear vai por ali eu acho que ali vai ter um ângulo melhor o de lá vamos ver qual que não pega o sol tá acompanhe aí a marretada Goodyear tem que ser diferenciada sempre eu falo para as pessoas que vão começar a fazer os seus trabalhos aí prestar atenção no jeito que dá a marretada certo Lu? sim porque se você bater aqui ó você tá puxando a marreta para o seu lado entendeu? então você sempre tem que bater assim ó para você livrar entendeu? sempre livrando que aqui dá mais força para você bater ó ó ó ó com poucas palhetadas a gente cansa na verdade mas descola certo? eu tô velho já sabe? já tô puxando rápido demais esse é um golpe você não pode deixar de dar no pneu ó certo ó ó ó ó esse golpe aqui é essencial vai de lado ó ó ó como eu coloquei bastante para dentro lá ó ele vai ficar fácil para ir entendeu? entendeu? a primeira já ficou até lá em cima já ó 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 E aí galera Já está tirado aqui Quanto minuto foi Jhonny? Quase cinco Quase cinco para a gente conversar, dar uma retada e tirar a frente É rápido Agora vamos preparar para a gente tirar por trás Preparamos Um esticador bovenal Vamos trabalhar com ele aqui Água E vai bombando aqui Encosta Em uma posição Que ele fica bem fixo aqui Certo? E vai bombando Ele vai empurrando lá Vai lá como é que é Você engata por isso por favor Tem que engatar senão vira Agora vamos lá Beleza Olha como é que ele vai legalzinha Beleza? Vai lá Acompanha comigo Jhonny Com o imprimento é bem mais difícil de trabalhar Sabe galera? É bom quando não tem imprimento no trator Agora você segura aí Segura, certo? Eu vou mostrar outro equipamento muito importante também Lento aí Lento aí, Jhonny Os pneus são muito simples colado demais, sabe o... entendeu, ó... o equipamento aqui também é muito bom, hein... semana que vem eu vou fazer um vídeo especial desse produto aqui, desse equipamento desse alonador da Forja Oeste vou fazer um vídeo bem capuchadinho mostrando que é um baita de um equipamento aqui, viu galera... e eu trabalho com os dois, ó... o lugar aqui é ruim de acesso certo? não tem nem como colocar máquina não tem como virar chave aqui, nada... é bem difícil mesmo de trabalhar é muito equipamento, ó... é isso aqui, isso aqui, atrás da gente por isso que é difícil de trabalhar nesse lugar aqui... vai com vagarzinho a gente vai... pode apavorar, né... ó... tá vendo lá que ele tá empurrando? acompanha comigo lá, ó... ó... ele é nossa amiga agora... o esticador parou, né... ó... parou não... eu tô trabalhando com os dois, ó... certo? ó... o pneu é muito colado demais... que tem horas que não é fácil pra gente não, viu... olha, se eu for colocar a chave por baixo aqui, ó... não tem jeito de colocar, ó... ó... até com... o... até com o... desse alunador... tá difícil de empurrar, ó... aí tá indo, né... tá... olha galera... se a gente não tem essas duas ferramentas aqui... fica difícil, viu... mas fica difícil... mas fica difícil mesmo... não tem como bater marreta aqui... quando você pega um equipamento... que ele... ele tem espaço... pra você trabalhar aqui... é uma delícia... né... mas quando você pega um... um equipamento duro desse... pneu difícil de escolar, ó... tirar o... esticador... agora eu vou dar um peguinho com... com o esticador, ó... ó... fora ele vai... tá vendo, ó... olha o esticador entrando em ação agora... um pouco cada um, né... pra ninguém falar que fez sozinho... dois... baita de uns equipamentos... se você se for ter suas borracharias aí... não pode... deixar de comprar um desse... é, Luca... vou falar pra você a verdade, hein... esse tá difícil, hein... nossa senhora... é, Johnny... é, Johnny... difícil, hein... olha o suor descendo, ó... agora vamos preparar, Johnny... pra nós colocar a câmera pro lado de lá já... pode ir pro lado de lá... é, é essencial... pra quem tá prendendo aí, ó... ó... pra puxar o pneu, tá... agora vamos preparar, dar um passo aqui... pra nós voltar a mostrar colocando a câmera... aí, galera... já colocamos a câmera... já preparamos ela... já colocamos a mão de amigo aqui... muitas pessoas colocam a mão de amigo aqui, ó... vou explicar uma coisa pra vocês... fica inútil essa alicate de... você coloca ela aqui, ó... mão de amigo eu tenho aqui, ó... se você quiser colocar, eu coloco também, ó... tá vendo, ó... mas eu gosto mais dessa alicate mesmo... ali nessa posição aí... que ela segura... vou explicar uma coisa pra vocês... se você quiser colocar a mão de amigo aqui... você pode até colocar... só que você não pode tirar a sua mão daqui, ó... certo? agora com a mão de amigo aqui em cima, ó... a gente pode pegar... colocar aqui... vim aqui... entendeu? e ela vai ser meu guia... lá tá segurando... aqui vai ser meu guia... ó... aonde eu for... ela vai vir comigo, ó... entendeu? ó... apesar de que ela... daqui pra lá... ela já... não tem mais não... entendeu? o pneu é duro... o pneu godilho aqui... não é fácil de montar não... ainda mais sozinho ainda... certo? olha que o pneu é difícil de apanhar, né? parece que é fácil, não... Tô indo bem aí, John? Como é que tá indo aí? Hã? Lembrando que aqui é difícil por quê? Então, do lado da segunda cava só, as três cavas é pro lado de dentro, que o bico é pro lado de dentro. Por isso que fica um pouco mais difícil. Mas nós não vamos tirar, né John? Você vai tirar? O fênis não é montar? E aí, montou? Abaixou até chegar aqui, ó, o filézinho com o pneu ficar livre por cima, é o que nem precisamos. Agora nós vamos encher ele, daqui a pouco nós voltamos, demonstrando ele e pronto. E aí galera, o pneu tá concluído aqui, com sucesso, colocamos a câmera nele, vocês acompanharam aí a gente descolando, a gente descolando pro lado de lá, a gente montando ele um pneu, um pneu Gordir, 16 anos, um pneu difícil de fazer, né? Mas graças a Deus fizemos ele. Tá prontinho aqui. Queria agradecer mais uma vez, galera. Suor desce, né John? Antônio. Agradecer aos colaboradores do Lério que estão aí, a você pra fazer o meu vídeo. Agradecer, ó, aos irmãos Lério, Creito, Adriano. Sou Antônio Lério, obrigado pela preferência, sempre chamando a gente pra fazer os pneus do trator de vocês. Agradeço de coração vocês. E queria dizer uma coisa pra vocês o seguinte, galera. Vocês que estão ingressando aí no serviço de borracharia, valorize os seus clientes. E sem ele vocês não são nada, certo? O cliente tem que tratar ele com carinho, com amor, com um serviço bem feito e ele vai ser falado pro resto da vida. E um serviço mal feito você vai ser criticado pro resto da vida também. Então, quando fazer um serviço, faça ele bem feito pra ele não voltar, certo? O cliente, ele tem que sair da sua borracharia contente com você, pra ele voltar, pra ele... Ó, dizem que a propaganda é a alma do negócio. Não existe uma propaganda melhor do que seus clientes. Ele vai levar o seu nome em todos os lugares, né Lúcio? Porque se você fazer um serviço mal feito, igual eles estão vendo meu serviço aqui agora, os dois meninos aqui. Ele falou, nossa, rápido demais, né Daniels? Nós calculamos aqui que nós gastamos 25 minutos pra deixar este pneu pronto. A filmagem deu em torno de uns... Treze, né Lúcio? Treze. É... É treze minutos mais ou menos. E aí calculou, né? Uns vinte e cinco minutos que nós deixamos o pneu pronto, né? Chegamos, erguimos e deixamos o trator pronto aqui com vinte e cinco minutos. Sozinho eu fiz o pneu, hein? Entendeu? O Jonah tá fazendo a filmagem pra mim aí. Então, a gente tem que fazer de tudo pro nosso nome ir pra frente. Então, você que tá começando, procura ser diferente, diferenciado. Procura atender direitinho os seus clientes. Fazer... Agradar quando eles chegam na sua borracharia. Entendeu? Tem pessoas que... Tem borracheiro que eu conheço aí que quando chega o cliente vira as costas, sai pra lá. Não. Eu, quando o cliente chega na minha borracharia, eu vou lá pegar na mão dele. Vou conversar com ele. Vou ver o que ele tá precisando. Então, é com essa carisma que a gente conquista os clientes da gente. A gente ganha cliente todo dia, né? Todo dia a gente ganha cliente novos lá. Por quê? Porque a gente faz bem feito. O nome da gente circula pela cidade, pelo município, afora. Nós atendemos num raio de cem quilômetros. Eu tenho cliente pra tudo quanto é lado. Entendeu? Isso daí por quê? É carisma. Saber atender o cliente. Valorize o seu cliente. Porque se você valorizar ele, ele vai sempre trazer um pneu pra você. Certo? Fica a dica pra vocês aí. Não seja aquele cara turrão, que o cara chega lá e vocês não vão lá agradar ele. Entendeu? Procura agradar, ver o que ele tá precisando. Outra coisa que eu vou passar pra vocês. Vocês tem que atender o cliente de vocês. Quando ele chegar na sua borracharia e perguntar quantas libras vai no pneu. Quantas libras vai nesse carro meu aqui. Você tem que saber falar pra ele. Você não pode perguntar quanto o senhor quer que ponha. Certo? Então você tem que... O cliente quando ele vai lá é pra resolver o problema dele. Não pra criar um problema pra ele. Né, rapaziada? Você tem que ir lá. Quando o cliente chega na sua borracharia e fala me calibra os pneus pra mim. Você tem que saber o que você vai colocar. Então eu vou passar uma dica pra vocês. Todo carro... Pede licença. Pede licença pro seu cliente e fala assim ó. Posso abrir a porta? Abra a porta do lado do motorista dele. Ao contrário daqui você vai entender. Abra a porta. Na coluna do carro assim vai ter uma branquetinha assim ó. Você vai lá e vê o que precisa. Qual é a recomendação que aquele carro tá precisando. Você não precisa perguntar pro cliente. Você vai lá e olha. Você entendeu? Se você não saber. Aí você vai deixar o cliente e fala pô. Aquele cara lá sabe mesmo hein. Agora se você perguntar pra ele quantas libras você aqui coloca. O cara fala nossa. O cara não sabe nem a quantidade que é. Então o cliente ele é muito maliciado nessas coisinhas. Ele vai na sua borracharia. Chega lá e o cara fala assim ó Danilson. Eu tô com meu pneu com problema aqui. Você tem que saber o que falar pra ele. Pra ele sentir firmeza em você. Porque se ele não sentir firmeza em você ele nunca mais volta. E vai fazer propaganda pra todo mundo que você não sabe nada certo? É verdade. Então você procura sempre cuidar dele. Olha como uma galinha de ovo de ouro. Você entendeu? Cuida bem dele. Que ele que vai fazer a sua propaganda. Ele que vai voltar amanhã arrumar o pneu novamente. Entendeu galerinha? Fica a dica aí. Agradecer de coração mais uma vez a todos os meus inscritos. Vocês são uma família pra mim. Que cada vez que eu olho nos meus comentários lá. Que eu vejo comentar de várias pessoas de fora do país. Né? Quando eu olho lá e vejo o Kid Gonzales que sempre comenta meus vídeos. O irmão Orlando que tá lá perto de Porto Alegre lá comenta. Quando eu vejo o Neguinho lá de Jaú comentando. Quando eu vendo o Bernardo lá dos Estados Unidos comentando. Né? O José Picardo lá do Uruguai. E muitos outros mais por aí. O Luca Gentino e da Itália. É gratificante pra gente. E toda hora que eu ir fazer um vídeo as pessoas comentar. Deus te abençoe Denilson. Você é fera. Você é profissional. Que Deus abençoe sempre a sua vida. É gratificante pra gente. Entendeu? Eu me sinto orgulhoso de um vídeo meu chegar tão longe como chegou. Com pouco tempo. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito ainda. Né? Estamos rumo a cem mil inscritos, hein? Já estamos quase próximo de vinte mil. E devagarzinho, devagarzinho nós vamos chegar lá. Certo? Sempre com humildade, com dedicação. Sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar. Peça pra Deus ir com você quando for fazer um serviço. Existe alguém melhor que Deus pra ir com você? Certo? Eu sempre peço pra Deus. Quando o Deus vai na frente organizando. Porque Deus é maravilhoso. Ele organiza. Fica mais fácil. Fica mais mole. Quando acontecer de bater a cabeça. Pensa que a gente não bate a cabeça. Não bate o braço. Olha aqui meu braço. Tudo arranhado, ó. Mas quando acontecer isso aí. Agradeça a Deus. Porque se você xingar vai ser pior. Entendeu? Agradeça a Deus. Por Ele te dar a saúde pra você estar trabalhando. Igual eu agradeço todo dia. Porque se Deus não me dá a saúde pra mim. Quem sou eu, gente? Né, Lucas? Olha a animação. Olha que suado que eu estou aqui. Se Deus quiser amanhã cedo eu estou com as forças renovadas de novo. Que amanhã ainda tem serviço. Entendeu, galerinha? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ver tantos comentários igual tem lá. Tá? Agradeço a todos de coração. Que vai lá e deixa os seus comentários. Certo? Semana que vem nós vamos fazer um vídeo novo. Mostrando aquele destalonador de pneus ali. Tem muita procura. Muitas pessoas perguntando como é que é. Vou fazer um dele. Depois vou fazer um do esticador, né? Vou fazer um da minha caminhonete que estão pedindo pra fazer. Mostrar como que ela é. Como que é o compressor. Como que é o motor estacionário que a gente faz o ar no campo, né? Que isso dá uma mão na roda, viu galerinha? Isso daí a gente vai aonde o pneu está furado. Olha, estamos aqui quase 30 quilômetros. Longe da nossa cidade atendendo no campo. Olha, eles estão trabalhando nessa palhada aqui. Mostra lá, Johnny. Olha lá. Eles estão trabalhando aqui, né? E a gente veio atender eles aqui no local. De primeiro o cara tirava um pneu desse e levava lá na cidade para arrumar. Hoje não. Hoje a gente vem aonde o pneu está. Ele pode estar aonde ele estiver no meio dessa palhada que eu vou buscar ele lá. Certo? Valeu galerinha. Obrigado por tudo. Obrigado por todos os comentários que vocês fazem. Obrigado por quem se inscreveu em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Aperte o sininho para quando a gente fazer os novos vídeos chegar as notificações para você. Valeu galerinha. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.